MIRA DA CAVALA, MULLEC! Isso aqui é o que, bronze? Eu vou colar essa p*** lá no Modric, que se f*** Vou botar lá, vou colar por cima do Modric Ó o Pepe Aí, só falar do Pepe aí, já cai a p*** toda Pepe é legado É Pepe é legado Que bonita a sua roupa Que roupinha muito louca Nela é tudo renegado Não vale nenhum centavo Mais agrada quem olhar Tô de Chaves, pessoal Oi, pessoal Tchau Eu sou pra Mô... Chaves Minha roupa Tchau, God, seu trabalho é para acessar o caminho para aquele ônibus Boa sorte Vem lá, papai tá jogando Tchau Agora esse aqui vai chutar esse carro primeiro aqui, ó Que delícia de neném Ó Passe surda Eu ganhei um Coloquei dois Ai, de novo, véi Ó essa sniper eu demoi Pulou, desça F*** O que? Meu Deus velho, olha esse cara jogando Aí tá com uma menos tá, só pra avisar, ah os cara saíram essa base Ele já tá marcando respawn Fizou no carro, fizou no carro O jogo tá minimizando velho 15 segundos, agora entra no carro ou nunca velho O cara tem um lança-chamas mano Tem, isso aí é uma tirada Consegui me reviver aqui, eu tô na frente aqui ó Isso, boa Já vou pegar a esquerda lá já Tem encostra não? Joguei mal agora, eu joguei bem meu, joguei mal velho Tamanho do mapa, o cara tá de 12 Porra de um corredor giga Tafado Tafado velho Aí, tá agarrendo o peru dele ó Do lado do... Tá ali na lateral aí, na gaminha Socorro Socorro Ahhhh Paga essa 12 aí seu desgraçado Lumi na esquerda, Zeke, bora Peguei esquerda Mais um aqui, mais um na esquerda Boa Boa Calma Morri de... Morri, morri, morri Caralho, o cara aqui Exerci o passado, tá rindo ali, hein Nossa, tô legal aqui não Tô aí na Izzyk, segura Tô aí na Izzyk, segura Tem que vir aqui lá em cima Tem mais um ali em cima, tem mais um ali em cima Batei... Dei dano num lá Batei um com um ali em cima Não Tá a ver se ele tá matando pra caral unle Tô... tava num red Grit Porra Tô num red Grit cabuloso, filha Fogar o choque! Só falta ter status com o aluguelo. Caralho, deu uma pinadinha. Sem sacanagem, velho. É um spray dele. Arme, mama! Caralho, tamanho do RPG, maluco. O médico vem com o médico. Médico aqui, médico. Ô, médico! Vê se chegou no RPG. Tá de médico, tem que reviver os caras. Valeu. Caralho. Tem um cara campeão lá em cima do sniper. É você? Sou eu. Atrás da B ali? Sniper? Olhando atrás de um casal de pedra. É eu. Matei? Não! O cara morreu? Não. Não. Fudeu, fudeu, fudeu. Caralho. Merde! É tudo dele, pô. Merde! 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 Pai é árabe! Sai da frente que o pai vai pra frente. Ai, tá pegando. Ih, tá pegando. Tira a bola, tira a bola. Tira a bola, tira a bola. Tira a bola, tira a bola. Tira a bola. Opa! Vem, vem. O jogo tem VoIP. Cara, eu achei muito top o jogo, velho. Não tem arsenal aqui. Não, não tem arsenal aqui, vence. Pai é paňa de novas. Na verdade, vence. Descubra aí. Vai lá. Falei que vencem. Falei que vencem. Falei que vencem. Como é que eu espalto, velho? 2 e 3 varandas, 2 e 3 varandas, 2 e 3 varandas, 2 e 3 varandas, 3 varandas, 3 varandas, certeza. Ah, não. 2 aí na... Tá caído o vinho, não. Bombe, 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 bombe. Ah, aqui é um frag, né? Ha, ha, ha! Kurtz, Kurtz, Kurtz! Vai tomar no... Caralho, Noted, que mira é essa, cupad? Oi? Essa mira é boa? Última rodada deste tempo. Gostosinha. Nossa senhora! Exótica ela é. É a mira do Star Wars. É, maneiro, maneiro, cara. Pintinho, pinto tudo. Eu não sou um bridge ou fade, mano, um dos dois que você se sentir melhor aí. Se quiser fazer um smoke, eu posso fazer... Eu prefiro fazer a Viper, aí tu falou tudo. Prefiro muito. Pode fazer ali, então. Então fechou. Obrigado. Porra, time comunicativo! Que show, Samir! Era flash! Vai embora, gente, vai embora. A caramba tem como, tem mais aqui. Caralho... É ult retake, tá? Caiu parede, hein? Aaaaaaah! Otário! É o saci tererê, cupad! Tava meio, tava meio. Tava cozinha, tava meio. Ah, era. Valeu, valeu. Ah, moleque! É a primeira vez que eu mato alguém com essa ult! É o saci tererê, cupad! Pega aí, saci! Chubão! 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 Cê tá doido? A jet bomb vem no 140, velho. Tem um CT, tem um CT. Viu? Assim mesmo! Que gostoso! Dá um sorrisão, papai! Não quero não, papai! Não quero, pessoal! Dá um sorrisão, papai! Dá um sorrisão, papai! Vai! Ai, que gostoso! Caralho! Tem que te encher! Golfou! Papai tá sacudindo muito! Mãe! Eu golfei! Cadê o pai, irmão? Eu golfei! Papai, você fica não sacudindo animal! Olha o dom da galera fazendo! Feliz aniversário! Fala aí no freio não, irmão! Galera! Olha como é que... Eu acho engraçado, irmão! Caralho! Vai embora! Caralho! Meu amigo! Tocador de birimbau! Nossa! Mãe do céu! Pertedão! R$1 mil! R$137 da Jet e R$ 88 da Viper. Onde dá indivíduo? Duas meadas... Boa! Mais um meado! Forma! S31 de mil! B$0 com Flow! S3 מה caralho.... Tem idade para ser meu avô! Vai te tomar, no... Ai, ai, delícia, ai, ai, delícia. Ai, ai, delícia, ai, ai, delícia. BizodiclesДа. Tira ela, vai nisso! Boa épocazinha do... God! Breach, pega essa orbe aí. Boa, moleque. Foi roubada. Digão, o que é isso, rei? Cara, é Petróbis, é água do Imperador, velho! Vamô! Porra, é água do Imperador, cumpade. Porra, é o Laudêmio que a gente paga, é isso! É isso, porra! Tô pra aquela monarquia sozinho, porra! Vambora, vambora. Cê tá lá. Vai dar um atrasado em meio, né? Sim, atrasado vai dar grafite. Menos 40 da rei. Para, a rei está bom. Toma, 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 toma. A 1 era escada. A 1 era escada. Não, a speck é deles. Era os dois escados. Cê tá doido? Digão, vamo doar! Cê tá doido! Que isso? Ruka, Ruka, entrou Ruka. Boa, Zeeb! Boa, Zeeb! Caguei! Cê tá doido! Caguei! Tá aí, tá aqui, tá aqui, embaixo você, embaixo, 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 bem embaixo, na esquerda, aí, na esquerda embaixo, na outra esquerda, pô, tá de sacanagem, o cara tá passando na sua tela, zigueira, não passou na minha tela não, pô, passou três vezes, mano, então eu sou cego, é, para, não me olhe assim, para, não me olhe assim, para, não me olhe assim, para, 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 não te olhe assim, para, para Tira o pé da minha coxa, tira a minha coxa Para, tira no mentre Tira o braço da minha coxa Tira do meu rabo Chega! De costas, não gosto de trocar tiro de costas, não, tele Mariana Ué, não, acho justo, acho justo. Cê tá doido? Da cima, gente. Bullw. Todos. Certo shift aí. Corrida tática. Só para esse vídeo de luz. Vamos. Corrência. Vamos. Vou te dar um GPS, irmão. Minimapa, né? Dá um minimapa, pô. Minimapa. Tá derrubado. Nossa, todo mundo tirou isso. Minimapa da sniper é muito ruim, mano. Tá maluco? Que que é isso? Parece que foi Shakespeare que fez. Irmão, que arma é essa que esse cara fez? Que arma é essa que esse cara fez? Ah, tem um tanque aqui, véi. A mão, mano. Ai, arma do cara! Meu Deus, cara, vou te ensinar a fazer arma! Minimapa, TV, barra de fogueira. Chega aí, cara. Que arma ruim, mano? É pior, mano, que isso, cara. Que arma arrupeço que esse cara fez? Meu Deus do céu, que arma é essa? Ai, buduço! Tá foda demais. Como é que eu tô ali isso agora? Se crescer, mano. É que eu colocou de pomo na minha tela aqui, mano. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Que isso? Que isso? Tomei um choque, atirou sozinho. É, o pau de choque. Caralho, é inovar, hein? Mas ele pode chegar no range. Não, é nem que inovaram. Já tinha, já. Já tinha? Já tinha em outros jogos. Acho que o Borda foi. Olha! Olá! Isso daqui, família? Vai ser o slide cancel no ar-zone. Atrairagem! O ar-zone não está liberado. Tá, mas tá muito forte. Nem se ver. O modo de mira de vocês estão usando tá como aí? Caralho, por que ele tirou minha mira? O quê? Clique, mira, clique e solta. Modo de mira? Clique, solta, clique, solta, clique a mira. Mira, mira, solta, solta, bate, bate, vira. E aí você junta aqui? Cadê tu? É, eu morri, uai. Não, eu sei. Estou esperando você nascer. Onde você tá? Estou te vendo. Bora. Tá de fuzil? Tá de fuzil? Bora, bora, meu fuzileiro. Peraí, eu tô pra onde? Bora. Tô em calço. Sei lá, cara. Esse modo aqui não é, né? Não, cara. É só correr e tirar. Ah, mas e aí, cara? Não, não. Só por isso não podemos fazer estratégia. Ah, eu já tava atrás da parede, velho. Como é que não pegou o tio do cara, né, velho? Eu não tava atrás da parede, família? Concorda com o streamer, gente. A regra aqui é sempre concorda com o streamer. Fiz merda, não estava, não. Tava assim. Olha o carinho, cara. Tá muscando, porra. Tava pra caralho, mano. Porra, tava três dias atrás da parede, mano. Se... O cara já tava mirado? Será? Deixa eu ver. Caralho. Mas ele... Ele tá só mirando o tempo todo. Moleque, esse estilo tá muito realista, velho. Já foi numa guerra de verdade? Pra ver se tá realista mesmo? Já, porra. Eu era militar. Caralho, eu fui pro IT. Ah, se eu fudeu. Tô uma mulher da pão. Ué, caralho. Não quer que eu te mostre as fotos? Quero. Nossa, não era bot, não. É sim. Eu não sei o que é bot, o que não é, irmão. Bande um inimigo no ar. Carro, carro, carro. Carro, carro. Meu Deus. Carro. É droga. Essa dor, velho. Ó, o cara ganha em 100%, filho. Zig, me empresta a sua moto pra mim dar uns graus. Não. Porra, meu irmão. Ah, não vai dar, não. Pra mim dar uns graus, velho. Ah, não vai dar, não. Bom, eu posso te emprestar um livro de gramática que a Anny tem aqui, velho. Bom demais. São em três, hein? Alô. Puxou no solo. Solo? Burrice. Prefiro me matar do que da água. Ele ficou agarrado, guys. Ele ficou agarrado na porta. Ele não passa na porta, essa porra, mano. Olá, Marilene. Caralho! Você tá doido? Tem um rolamento aqui, filhão. Tá vendo? Não dá a volta. Descanso. Eu vou te tacar uma bomba na cabeça, filhada. Fica aí. Matem a equipe, dominar em vez, então que você tá jogando, não é isso? Você tá doido. Qual que é, Gui, que você tá jogando no NG, Valô? Grande ó, grande ó. Quase não. Deixa o puto, invasão. Eu sou o melhor. Posso não ser. Mas nem minha cabeça. Eu sou o melhor. Eu não sou o que é. Bom ataque, bom ataque era aqui. O cara, o cara, o extrábico, derrubou o ataque era e acertou a minha cabeça. É a costa. Você vai chocar ou vai chorar? Vai chocar? Ai, ai, ai. Ai, ai. Nossa, não é se f***. Nossa, muito cego. Muito cego, muito cego. Ai, vai carregando aqui. Boa, mano, é massa. Deve ser. Ah, cara que tem. Tá cego. Morreu. Bora, pôr, 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 pôr. Pôr, 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 pôr. Pôr, 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 pôr. Pôr, 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 pôr. Pôr, pôr, pôr. Pôr, 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 pôr. Volta, volta. Tá os dois aí. Pode pegar a Spike com a sua... Pôr, pôr. 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 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Passa mais um, passa mais um, passa mais um, passa. Tá cego, pôr, pôr, pôr. Quer rir? Pôr, 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 pôr. Segundo bom, vem aí, Blond, vem aí, Blond. Vem aí, Blond. Vem aí, Blond. Tem dois CT, dois CT. CT. Ai, 45 minutos. Passa, 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 passa. Pôr, pôr. Vamos, vamos. Que isso, os cocôzinhos aí? É. Quaseado. Ele comeu preflip, comeu preflip. Não, tá aí, gente. Ele tem ult. Tem metade. Vai, vai, vai. Tá flip-dip, né? Ai, ai. Defuso, defuso. Nossa, pendei. Foi metade, só vai, direto. Meu amigo, pôr. Meu amigo, caralho. Você tá doido, cara? Valeu, galera. Ai, ai. Eu vou matar. Eu vou matar, meu Deus do céu, cara. Cara, vou mais uma, vou mais uma. Vou até perder agora. Que que é isso, cara? Entrou? Tem mais um aqui. Boa. Ah, que que é o dedo que a armadela caiu pra fora do mapa? Nossa, amassado. Embraçado pra caralho, meu amigo. Você tá doido? Vai, 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 vai. Vai cair a parede, rei. Vai cair a parede, caiu. Era só isso aí. Meu Deus do céu da vida. Musica 1, amassou! Deixa eu treco pras costas. Tá, é mina, é fowler? Pico. Abriu. Vai, venceu. Que isso, esse cara é muito bom, mano. Não, esse cara é muito bom. Vem f... Pico velho. Se é bom, se é bom. Fico se é bom. Ué. Sobe, tira. Me mata cego, cara Nesse jogo, como é que os caras fazem? Eu nunca fiz isso, cara Eu nunca fiz isso, cara Eu não consigo fazer isso, cara Os caras ficam cegos O cara de lado me vira e me dá bala Como? Não é possível, velho Alguém me explica como é que isso funciona Na matemática Não vai, não Ele não vai, não Beleza Não consegui pegar, mano, cara Espera, gente Eu vou parar aqui Cara, me mata cego Não, cara Nesse jogo, como é que os caras fazem? Eu nunca fiz isso, cara Eu não consigo fazer isso, cara Não é possível, velho Alguém me explica como é que isso funciona Um pouco de sorte Tem uma bomba aí Caralho, tem um helicóptero aqui, men Bastante cara c2 aqui, time Caralho, esse cara Peguei um c2 Peguei um c2 Tem um aqui na c2 O cara traz a caixa ali, pai A esquerda ele's gone Ah, entrei Entra não Nossa, que vento de cara Como é que eu não matei esses caras, velho Ai, fui eu, Arthur, fui eu Ai, que burro Tinha 636 Tinha muita gente aqui Ah, vá pro inimigo, entendi Cheguei chegando Três, tá, tá, tá Oi, meu chapa Caralho, vou dar logo uma na bençola, hein Eu vou apertar o P aqui Vou punir, hein Eu tô aqui, eu tô aqui, não, não Cara, que ficaram em família, já Eu não sei o que eu tô aqui, não Ai, ai, eu vou atravessar, vou atravessar pra direita Bora, biu Vai no walk lá até o tapete Pode ir correndo aqui, passou ali Vai no walk Pode ir um pouco mais pra frente Pode ir um pouco mais pra frente Walk Decoi na mão, é isso? Agora é o seguinte, tem um tapete vermelho aqui, ó Por cima dele é decoi muito alta Muito alta, lá por cima do tapete Vai, vem no walk Tem uma bang, vou ficar por dentro pra fazer a bang Pode bangar? Ai Eita Bombe segue, bombe segue, bombe segue Ah, com ar, com ar Tem bate já Boa Boba de vocês aí, é legal Ali tomou logo uma na lata, irmão Foi do cara? Foi minha Lógico que foi TK, mas óbvio Tomei HE no pé, mano A gente veio pelo plant, cara Tem arma aqui no bumbi? Morri Ai Ai Saiu uma flash na minha mão, nem tinha flash Não, quantos chat shots é que dá esse jogo? 13? Tempa não, acerta não Nossa senhora Mano, dá um... É muito bom não de você matar É muito bom não de você matar É muito bom não de você matar Toma então filha da... Toma 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 A porra da tua bang, ela não ia me cegar Ela bateu no... No degrau E voltou Nossa senhora Mas o cara andou, velho Mas eu tava nem falando isso não, já vi que é merda também, né Ah é não, em vez ele me criticar, tá ligado? É que é eco Essa aí, mano Cara, que fácil Ai, tô cego Puta, que flash Uma MCC V2 Errou, 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 errou Tem mais aí, Giga Giga? Tem um bunker É, pode ser isso também Quebrou Eu quebrei, eu quebrei pros caras olhar pra lá Spike meio Spike meio C4 meio Tem um cadeira Tem alp meio Tem um cadeira Tem um cadeira Tem um meio Tem um meio Vamos entrar fundo comigo aqui Deixa eu fazer o enter com o do karma aqui Eita porra Eita pages Recorrer, correr Morri, morri Recorrer, morri Meu Deus, tomei duas HE monotopes, velho Ah Eles vão ruxar, galera Vamos só esperar, galera Tá ruxando aí, tá ruxando aí Tá ruxando aí Deixa eu morrer aqui, janelão Ah Ah Mais dois aqui, ó Essa aqui é da ligação Ah, meu pau na tua mão Meio, guys Dois meio, pelo menos Ih, tô quarenta de vida já Tô chamando atenção aqui no meio Tá cheio Boa Recua, pode recuar, pode recuar Ah, cinco xx Tem quatro, tudo bem Quero é zero Fizeram uma smoke Fizeram uma smoke Espectacular aqui, ó Morri pra ela Tá trinta a meio Tem um cara só aí O darkness pega de costas aí Eu olhei pra costas Ah, tu tá de sacanagem, ó Jack Frost Vai comer essa smoke aí igual Ah, eu jogaria pra A agora Mas um cara rushou Tem uma coisa aqui, família Puta, ela dá uma quicada antes Tem mais coisa que dá uma quicada Quê? Fica no chiu Fica no chiu Dois tempos Dois tempos Cala a boca, todo mundo Fica quieto Sou Wave GL Porra Então vamos ter que fazer três tempos, cara Fica parado Fica parado Parado Tu não sabe o que é parado Tu não sabe o que é parado Parado, cara Prince Vamos lá Quem sou eu? Vou pegar o C4 Joga uma bug pra fora, hein Tem dois e meio Meu Deus do céu Eu vi Eu vi Eu vi Canção Caramba, é seu Mais uma porta Por que mais uma porta? 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 Por que? Que isso, Zinho? Que isso, meu moço? Isso aí, é esse jogo bom Tarei na lata Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Roda a porra da... Vou bangar dentro da Smokes, tá? Ai, já foi. Eu vou chover, eu vou chover. Não vou chover não, ó. Eu vou chover. Eu vou chover. Entra de esquerda, dá fé, dá fé, dá fé. Vem, 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 vem. Dois bombes. Ai, morri. Dois caras bombes. Pode comer, pode comer pelas Smokes mesmo. Dois bombes. 3x1 e bombes. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Essa é essa? Que pariu que o Vavão é o c****, meu irmão. Vavão é meu ovo. Bombe, miado, bombe, Ziggy. Tem coisa. Boa, Ziggy. O último tá a CT, mano. É muito valorente, mano. É muito valorente, mano. A varanda, a varanda, a varanda. É muito valorente, mano. Ai! Como é que chega aí no chat? É... Anjas quase. Anjas quase. Quinto. Se a cara caiu o CT? Existe esse mundo? Ele foi fundo. Ai, ele tá aqui. Ai. O que que é aqui? Puxando. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Mas... No cu, meu musicão. Me as três aí. Tem muita gente no chão dele. Obrigado. O bravo tá longe, tá longe, Pradão. Não dá pra ir. Caramba, caramba. Eu tô rolando, eu tô rolando. Puxa pra fora. Ai. Tira a mão do meu c**** aí, mano. Eu vivi esse cara aqui, cara. Ai, 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 meu c****. Valeu, valeu. Jogaram muito, que isso. Ai, 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 ai. Sua junto. Valeu, galera. Que tiro. Bravo, hein, Pradão. Pô, é difícil jogar de natal, tá? Calma, meu. Ficou o fone. O cara saiu na hora, mano. A compone aí, irmão. Só fala desse microfone aí, irmão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cara, eu peguei de novo na área, mano. Pô, eu quero dar uma erguia, vou sair daqui, velho. Valeu, valeu, ele foi embora, foi embora, foi embora. Tá zicado, tá zicado aqui, irmão, só tomou um bala na cara. Atira então, irmão, tu tá economizando munição, ô filha da p... Take Shot. Mano, você já ajuda pra você... Pô, cara, eu já tô morto, velho. Vai ajudar... Não, cara. Não, ele morreu, velho. Take Shot. Não vai reviver, não. Ele não vai, não. Ah, uma tensão, uma tensão. Beio de prato? Como é que é? Beio de diamante. Toma. Tamo junto? Toma, padrão, né, mano? Calma, calma, Dark Gui. Batei um... Nossa, Dark Gui, tu abri um espacato aqui, irmão. Caralho, pistola, a gente tá... Aceita as piques? Tempo no fundo, peguei. Peguei, peguei, peguei. Boa, Guizão. Boa, Grão Fino. Boa, Grão Fino. Eu não sei nada. Ai... Você não me viu pelado, filhão. O que é fino em cima e é grosso embaixo. Acabou aí. Mentirosa! O meu pode ter passado, cuidado. Eu vou smokear, Gui. Tirei a cara, eu tô com 6 de live, tá? Banguei. Entrou bom, passou bom, mas tá muito cego. Já matei, já matei, já matei, já matei, já matei. Eu lembro, eu disse. Caralho, como é que eu não vi o cara aqui, mano? Timo... Boa, meu chapa. Caralho! Nossa, Gui. Eu não vi... Eles estão um shot lá, te não forçado ainda. Eles estão ganhando o kill, mano. Não, pega ele não. Não, pega ele não. Tô sem confiança. 8 barra 20. Uhhhhhhhhhhhhhh! Que que que? Não posso jogar. Acordei, CT. Agora acordei. É, ele não repara aí no erro dele. 2,7. 2,7. Tá entrando na caverna, tá entrando na caverna. Nossa, que bala, velho. Forte três, guys. Forte três, velho. Nossa, deixa eu levar aí. Nossa, velho, tomei lá. Tá fazendo vocês, não dá cara pro bunker, não. Tô bem na reta aqui, pô. Tá do lado do bunker, na escadaria. Tomei um tiro, né? Ela é um fio, né? Você tá... Você confia? Você vai encher o meu saco aí, ó. Tá, tá. Se você é quatro aí, vocês... Tá com medo, já. Eu falei que eu ia carregar esse round, família. Eu falei, pode confiar, irmão. Pode confiar. É, alguém é fino, filho. Passou fundo, passou fundo, passou fundo, Gui. Passou varanda também, velho. Ah, mano. Tá com medo. Tá com medo. Que duro de estompo. Calma, calma. Um no bomb. A bomba caiu antes da rampa, tá? O último tá perto da rampa, com a bomba. Boa. 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 Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. É, você vai ver aqui no minimapa deve ter um círculo em volta mostrando ali onde você tem alcance. Se eu não me engano. Não, não tem não. Não, então... Enfim. Você vai ver, ó. O seu alcance é literalmente onde o circulozinho de mira vai. Nossa, demora um caralho de tempo pra carregar isso. É lógico, né? Imagina se fosse cada cinco segundos tomando 1.500 de dano. É, óbvio, cada cinco segundos, irmão. Pô, pleno 1 2022, ainda é tecnologia low-munch. É, só que isso aí é de 44, não é 2022. Ah, entendi. Porra. Que pariu. Será que se na vida real eu tô num tanque, eu dou um tiro pra trás e ele anda mais rápido? É, e movimento sim por causa da força da Inésia, né, cara? Ah, sabe muito. Ele te joga pra frente, né? Se você vira o autor empatado aonde, ele vai te jogar pra frente. Tá com a cabeça, sim. Ah, não é possível que isso aqui seja mais rápido que o irmão. Olha o tamanho de essa jamanta aqui. Ah, o cara derrubando as aves tudo, mano. Assassino! Olha o que você fez! Olha o que você fez! Assassino! 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 Matei! Vamos lá, Marilene! Fudeu! Meu Deus! Calma, não mete a cara, não mete a… Não mete a cara! Cara, tem dois… Cara, tem duas coisas, Demons! O que foi eu, pô? Meu Deus, o cara fechou pra nós! Cara, vou ter que dar nada! Só me cura que eu tô muito bufado, velho! Boa, Zing! Vamos o que aí, ô Paulo? Nós tu queriam? Era o meu pedaço também! O que é que eu pedi? Era esse que é que você queria? Eu tô uma pesada dessa, cumpadi! Bora, bora, bora! Vai junto, vai junto! Peguei um! Quase morto, quase morto! Morreu o tanque, cara! Noi! Squad! Ai, Betalha! É isso, cara! Aniquilação da equipe, meu! O louquinho meu! Você dá medo assim, né? Esse aqui, ó! Grande professor! Ah, vou pegar ele! Não morre, não! Morre! Nossa senhora! Nossa senhora! Uhul! O que que? O que que? Tá que tá chatado, tá chatado! Tá lá! O outro time quitou, velho! Tá lá! Saiu aqui, né? Acharam que tava chutado, né? É, já tem raquei no Overwatch, zigueira! Zigueira, porra! Já tem raquei no Overwatch! Tá bom então, né? O magrinho já rodou? O magrinho já rodou? Mas tá todo mundo contigo também, tá todo mundo contigo também! Vem, time! Vem, time! Essa giva vai cair! Já rodou! O que é isso, meu filho? Calma! Zigueira indignado, indignado. Indignazismo. Quanto mais eu apanho, mais eu... Que delícia. Pra cima, família. Vambora, vambora. Vai, vai, vai! Vídeo, vídeo, eu morri. Morri, morri, morri. Morreu! Não, 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 não. Não, 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 eu descarreguei o pente inteiro nele. Eu descarreguei o pente nele inteiro. Duas anelizadas, três dedos no c... Quatro guitaristas. Não, não, que que isso, cara? Que que isso? Todo display, né? 2 e 1. Cadê o... Cadê o Bob? Cadê o Bob? Não tem. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Sai do meu pé, mano. Socorro! Nossa, caí no meio dos caras. Não vi que os caras estavam ali. Tava todo mundo ali. Luana, Luana, Luana. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Curei, curei, curei. Curei, acima, me buscar esse vagabundo. Lá atrás de você. Tá com as costas, tá com as costas. Seba! Filhada da... O capeta, o capeta! Socorro, socorro, socorro. Ai, 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 socorro! Eu vou o UD, eu vou o UD. Curei! Atrás! 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 Velho, senta tudo! O cara comendo meu c... atrás, família! Eu perdi o carro, ninguém. Suca o carro, meu irmão! Tu dá trabalho na concessionária aqui! Você não prefere Zenyatta, não? Posso jogar, pô? Posso jogar? Eu tô morrendo aqui ou outra? Cuidado, hein? Cuidado. Foi. Vai pro carro, vai pro carro. Bora, caralho, meta a velocidade. Segundo, eu não pego a c... É droga. Droga, uma gameplay. Ó, tô com o UD aqui. Vou fazer o que com essa porra? Vou voltar alguma hora, hein? Ai, caralho, mano. Que delícia, hein? Pô, mataram? Eu tava dando a volta? Aí, ó. Aí, ó. Eu nunca sei onde essa porra vai. Nunca sei, velho. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Tá vindo um cavalo. Tá vindo um cavalo. Tá chegando pra família. Tá chegando pra família. Tá chegando pra família. Cheguei. Errou! Errou! Acertou! 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 Tá boa aí agora. Vai empurrando devagar. Ah, ele sei lá, mano. Vai morrer. Tá indo bem. Ah, ele vai dar pro Dolin, que jogou três coisinhas no final. Aniquilação de equipe. Vai dar pro Dolin, que jogou... Matou uma bombinha agora. Família Sabari aqui, ó. Aprendi na Tailândia. Meu próximo amante. Meu próximo amante. Meu próximo amante. Mano, ó. O demônio tá aí, ó. Toma! Toma! Não é. Já tomou dano. Já tá passando dano. É... Como é que é o lobo? Aú! Caralho! Aú! 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 Vale nada. Ai, caralho. Metei uma pintura que top aqui, ó. Me dá uma pintada, Zigão. Várias partes expostas. E você não quer deixar suas partes expostas, quer? Ah, ele quer. Ele gosta. Tá pronto, senhor? Calma! Tá nervoso? Agora é a hora mais interessante aqui. Acabuflar. Granada. Tô dando uma pintada no meu tanque. É um tanque bomba, bomba, lomba, lomba aqui. Vários tanques bomba, lomba. Beleza. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis. Pra mim ficar contente. Mano, tão tipo bomba e as mina, bumbum, granada. Vai, taca, 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 taca. Pra mim ficar contente é muito bom, né? Muito bom essa música, velho. Ihone. Porra, caralho? Calma, caralho! Ai! OH, OH, OH! É, voleceu! Porra, velho. Velocidade de reação do cara mais top Filha da... Fica aí, então. Filha da... Carvalho. Porra. Ah, tu não me tirou sangue, filha da... Espirou sangue no Alejandro, cara. Não vejo, não vejo. Sem contato, sem visual. Sem visual. Perfeitinha, perfeitinha, Alejandro. Errou. Perfeitinha pros caras, não falei pra quem. Não falei pra quem. Calma, calma. Ai, ai, ai. Alejandro. Calma, calma, faz parte do show. Desnecessário. Confirmei. Agora sim, uma cortinha. Ah, ufa. Tô pressentindo o perigo, hein? Cuidado, desse jeito você vai acertar... Calmou, rapaz. A mira aqui é teleguiada. Estavam tudo rezando hoje, né? Duvido. Meu c... Bela preta. Nossa senhora. Caiu duro, caiu duro. Puta que pariu. Vai explodir o cara. Cuidado. Tem gente em barrigo e colo o Chico. Nossa senha. Valeu, filha da... Um, dois, três. Vai, filhão! Nossa! Vocês estão bem, irmãos? Sim. Tô vivo. Tô vivo. Vai pelo rio, até a ponte. Usa o fuzil de precisão. Pega ele... Que é soupe, irmão? Soupe. Derruba o atirador. O resto fica abaixado. O perigo passar. Sniper derrubado. Ah, meu fuzil de previsão. AK-47! Tem outro, tem outro, tem outro. Se f***. Você sabe qual que é a picape que não gosta de funk? Não sei. É a Amarok. É, isso é uma piada bem gostosa. Hahaha, vou rir de ti. Nossa senhora. Aí sim. Nossa! Meu Deus! Meu Deus do céu, Vitor! Quase que eu faço a m***. Vai acabar com a zona 2, velho. Nossa senhora. Sorte que ele era desviável. Que o ódio dessa sombra, velho. Tô de ult, tô de ult, cara. Eles estão no ponto? Não, deve ter que correr no ponto. Tem carro voador. Junk lá, hein? Perdão. Perdão. Toma! Eu já começo quente, filho. Não tem jeito. Se eu meter um cestão aqui, ó. Sai daí, sai daí! Sai, sai! Vai! Ó, prendinho. É aqui, ó. Vamos buscar lá dentro. Vamos buscar lá dentro. Vamos buscar lá dentro. Caralho! Tá pagando com o salário, pôs do healer? Ó. Ih, um rabo. Aí, filhada. Cara. Você babado essa p*** aí. Ai. Ai. Bora! Quebra, quebra o bagulho. Meio morto. Porra, filha da p***. Noi. Ih, hi, 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 hi. Ih, hi, hi, hi. Ele que jogou pra terra aí, velho. Tem que pegar a Brigitte, velho. Boa. Pô, quase vai me matar. Um peido. Receba! Boa, cal. Tô com o ulti, tô com o ulti. Irmão, eu não tô com esse tigre. Enquanto eu pego o café, fiquem com essa imagem desse tigre. Ou seja... Ah, Sojourney atrás? Sojourney e... Morreu. Morreu. Ah, tem nada. Tentei que o TAP não morro. Não! Tô te curando, viu, Genk'er Quinn? Você é a massa, essa... Essa moira aí. Então, eu tô matando toda a massa... Aí, boahah100rg, boh1, 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 boh1. Caramba. Que tiro. Torre ladrude. Tô tentando. Costa, costa, costa simetra. Curei. Eu tô indo na Genk'er Quinn, que ela tá levando o carro, velho. Ai, 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 ai Lúcio morre, Lúcio 1 Boa 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 Oi meu chato Tô, tô preso Pilla, pilla, caga Meu deus do céu, guys o cara o rio para mim porra lá para baixo que o nova dele tá legal do ficha a nossa companheira cadê eles até agora a distância não é obstáculo por dano ele ficou boa ela da imortalidade a mãe não caguei eu vou tirar um pouco ela pulou na minha frente clipe aí gays só 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 de pele legal boa 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 Eu já vi o Armandir pessoalmente, caminhando por esse na praia. Que não, para, 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 para. Pedagem, pedagem. Pô, pô, um jogo showzão, velho. Eu dava pra ele. Não, não para, mano. Pô, eu quero jogar também. Dá aquela poquetadinha. Olha lá. Tem alguém aqui atrás. Olha lá. É você ou Sigurd? Só vai. Vai. Atrás, atrás. Vou morrer, vou morrer. Dois atrás. Dois atrás. Meus peitos. Literalmente, velho. Matou nos peitos. Agora não dá. Espera aí. Deixa só acabar a partida. Vai demorar dois minutos e três. Não é assim, não. Chega aqui na minha área de trabalho e dá uma multada. Vocês viram? Quem manda nessa porra aqui é ela. Mas tu tem que se impor também, irmão. Desculpa, amor. É só para entreter. Entendeu? Assim que funciona. Aprende comigo, irmão. Cavalho aqui. Boa, Sig. Tô ferrado. Corre. Nossa. Bom, a gente ganha, a gente ganha. O Zig tem ult, a gente ganha. Não. Quem fez, velho. Os Zig tem ult. Já não sei se fico feliz ou preocupado de plantar ultimamente. Não, relaxe, relaxe. Tão de boa, tamo de boa, tamo de boa. Dá um like, cavalo. Dá o like, cavalo Dá o like, cavalo